O que é que você tá esperando? Que medo é esse de assumir o que você faz, o que você quer fazer, o que você quer realizar? Eu vejo um monte de gente, eu treino pessoas pra falar em público e as pessoas não conseguem assumir o que elas vão fazer. O céu não vai se abrir, as nuvens vão se dissipar e Deus vai aparecer dizendo pra você, vai Carlos, ser gaucho na vida. Deus não vai aparecer dizendo... Vai, Carlos, ser gaucho na vida. Deus? Oi? Você vai aparecer dizendo o que a gente deve fazer? É surpresa. Ou seja, ele não vai aparecer. Você tem que decidir o lugar onde você vai ficar, onde você vai colocar o pé. Você tem que se colocar como o artista que você é. Se você quer tocar numa banda, se você quer ser cantor, você que tem que ser. Ninguém vai te dar essa autorização pra você mudar de fase no joguinho. Ninguém vai dizer pra você, agora, Shelly, você pode ser atriz. Agora você pode ser advogado. Agora você pode... Ninguém vai te dar autorização pra nada. Você precisa pegar esse espaço que tá na sua frente e se posicionar. Você precisa se sentir bem em todos os lugares. E eu gosto de pensar que a gente é que nem o caramujo que leva a casa nos costas. Assim você pode se sentir bem em qualquer lugar. Tem gente que só se sente bem depois de um tempo, né? Entra num grupo novo, fica coado, não consegue se expressar. Por quê? Você tá no planeta. É seu. Você existe e o universo te colocou nesse lugar em que você tá. Você merece estar aí. Não tem outra pessoa que devia estar aí. Não tem ninguém melhor do que você pra estar aí. E não é em outro momento que você deveria estar aí. Você está no lugar que você devia estar aí. Assuma isso pra você. E se você não quiser ficar aí, mude de lugar. Mas assuma. Ontem o pessoal que eu tava preparando, eles montaram um curso. Eles vão dar coach. E eles são excelentes, mas eles não começaram o curso ainda. Mas tem gente muito cara de pau, muito pior, menos preparada, que já tá lá. Dando o curso. Então você não precisa se sentir mais preparado. Quem é que vai dizer que eles estão realmente preparados? Eles. Quem é que vai dizer que você tá preparado pra escrever um roteiro agora? Você. Ah, você vai estudar, você vai se preparar, blá blá blá. Mas quem vai assumir isso e dizer, vem, que eu dou conta, é você. Primeira vez que me chamaram pra fazer um roteiro, eu nunca tinha feito. Eu falei, não, mas eu dou conta, eu vou estudar. Xelie, você pode fazer? Posso. Xelie, você pode contratar uns atores? Posso. Xelie, você pode me ajudar nisso aqui? Posso. Tem gente, por exemplo, que não consegue fazer cocô fora de casa, não tem? Imagina, aí você vai acampar, a pessoa vai morrer. Vai explodir. Então nós vamos fazer uma viagem internacional e aí a pessoa não vai fazer cocô nunca. Não dá. Você precisa levar a sua casa com você. Você precisa sentir bem onde você estiver. Tem gente que não vai no cinema sozinho, não vai no show sozinho, não vai passear sozinho porque você tá lá, você é a sua melhor companhia. Você pode passear sozinho. Você precisa aprender a se sentir bem com você, em qualquer lugar. E entender que os lugares são seus. Não interessa se você não conhece as pessoas. O lugar é seu. Você tá aqui, o mundo é seu. Você veio pra esse mundo, esse mundo inteiro é seu. Ó, que legal. Né, Deus? Eu acho que sim. Deus, concorda comigo uma vez, por favor. Eu tenho certeza que sim. Obrigada, Deus. Você é muito legal. Onde estiver o seu coração, lá também estará o seu tesouro. Disse um amigo muito legal. Ai, tô nervosa porque você tá aí. O que é... O que é que você tá esperando? O que é que você tá esperando? O que é que você tá esperando?